Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas da Equiditelma e eu já vou estar pedindo aí para vocês estarem se inscrevendo no canal, deixando o joia e tá clicando na campainha para que vocês sejam os primeiros a receber a toda novidade aí do canal. Como vocês já sabem, quem tá acompanhando o canal já vai entender e perceber que este vídeo é uma continuidade, uma série que eu estou fazendo, aonde eu já falei de três orixás e agora vou estar dando continuidade trazendo mais dois para vocês. Então vamos ao vídeo de hoje. Ossã é o orixá das ervas medicinais, das plantas, da folha, das içabas. É um orixá masculino e um orixá raro. Não se tem muito filhos de Ossã. Geralmente nas casas se tem um e olhe lá. É um orixá muito cheio de mistério, cheio de fundamento e um orixá muito importante. Por quê? Porque Ossã é o dono das folhas, do segredo. Cada orixá recebeu a sua folha, a sua içaba, mas Ossã é o dono do mistério, é o dono do segredo delas. E sem Ossã, sem as folhas, nada dentro de um ilê, dentro de uma casa, de uma roça, de um barracão pode ser feito. Então é um orixá muito grandioso, muito importante. Ossã é um orixá que ainda não se sabe muito sobre ele. É um orixá todo envolvido de mistério. É um orixá que a gente sempre está aprendendo, está sempre tentando conhecer um pouco mais sobre ele. E é um orixá muito lindo, muito maravilhoso, como todos os outros. Ossã também é considerado o grande feiticeiro. Porque através de suas folhas, de seus mistérios, de seu segredo, ele traz a cura. Tanto do físico, como do emocional, como do espiritual. Está nas ervas de Ossã, nas suas folhas, toda a cura para tudo que realmente existir ou surgir na Terra. Ossã, sua cor é o verde e branco. Sua saudação, eu, eu, aço. Ossã, seu dia da semana, quinta-feira. A sua pedra, sua pedra preciosa, que tem a ver com a sua energia, que recebe o seu axé também. Turmalina verde. Sua fruta. Ossã tem várias frutas, né? Mas, eu posso dizer que uma que é a principal, a que se oferece muito para ele, é o abacate. A sua comida, seu prato. O PT de Ossã. E o seu dia, o dia que se comemora a Ossã. O dia que se festeja, que fazem festas, homenagens a ele. Geralmente, é o dia 5 de outubro. O elemento da natureza de Ossã. A terra e as folhas. Seu símbolo. Uma grande haste com sete pontas. E no meio, um pássaro. Um pássaro que leva e traz as mensagens ao oçã. Orixá Logum-Ede. Falando um pouco do Orixá. É um Orixá muito... Um pouco raro também. É um Orixá muito jovem. Considerado um dos mais novos dos Orixás. Inclusive, em algumas lendas, alguns contos, chegam até se referir a ele quase como que um menino. É um Orixá muito belo, muito bonito. É muito entusiasmado. É um Orixá que a sua filiação chega a envolver até quatro Orixás. Mas eu vou manter aqui o que eu mais aprendi, o que eu mais acredito. Que é que Logum-Ede é um Orixá masculino e de filiação. Filho de Oxóssi com Oxum. Logum-Ede é um príncipe. É um caçador. É um pescador. Ele também é muito voltado para o luxo, para a riqueza. Gosta de tudo que é bonito, novo e muito belo. Logum-Ede também aprendeu tanto a pescar, como a se arrumar. E como ele teve também envolvimento com outros Orixás, inclusive em Ansan e Ogum. Ele também é um guerreiro. Ele também é um príncipe guerreiro. Aprendeu a lutar também. Logum-Ede é um Orixá que tem todo um envolvimento de mistério também. Inclusive sobre sua sexualidade. Mas eu ainda vou manter aqui dizendo que ele é um Orixá masculino. Mas de qualidades duplas. De personalidades. Às vezes puxando mais para o feminino. Às vezes puxando mais para o masculino. E ele reina muito. Mais ou menos seis meses aí. Com seu pai Oxóssi. E os outros seis meses com sua mãe Oxum. Então por isso que ele reina muito na floresta, nas matas, nas pescas. Mas também nas águas doces, na cachoeira. E em todo o luxo que envolve o Orixá Oxum, sua mãe. Saudação. Loci Loci Logum. Dia da semana. Quinta-feira. Sua cor. O azul turquesa com amarelo ouro. A comida. A mesma dos seus pais. O achoxô e o homo locum. Seu símbolo. O ofá e o abeber. O seu elemento da natureza. Florestas. Águas doces. Cachoeira. O que ele rege, né? A beleza. O luxo. A riqueza. A prosperidade e a fartura também. O dia do ano. Dia do ano que tem a ver com o Logum Ede. 15 de abril. Bom pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Vou parando por aqui. Quem gostou desse vídeo. Já reforçando e repetindo. Não esqueça aí de estar deixando o like. Eu espero que vocês estejam gostando. E até o meu próximo vídeo.